Hahahaha Hahahaha Pô, cumpadre, agora não ficou cem, cumpadre Ponto, agora é ponto Eu vendei duas galinhas É só assim eu vende duas galinhas Segura aí, não arremeta mais não Cê fica aí Cê não tá dançando certo não Cê tá dançando escasso e tudo Cê pega aí, pade Duas galinhas, né Pega, pega, sacou, viu, pade Pega, pega, pega aquela amarela lá Uma galinha, né, duas Duas galinhas, pade E um, e um pinto E um pinto E um pinto E um pinto, até pade E uma palha E um pinto, e um pinto E um pinto E um pinto, e um pinto E um pinto, e um pinto E um pinto, e um pinto Cara,atalha ... Me deu E o galo,pais,mas doтра Os giros depois nós pegamos Esse garo lá eu pego depois,pais Se... Se eu tele sozinho,pais Tô, pattô,qui ó deixa eu me ajudar viu, olha a minha casinha, vou tirar as mandioca ali viu, vou tirar as mandioca, é bom que as galinhas botou ajudar a tirar as mandioca? eu pade, vou colocar aqui dentro pade, pô eu pego eu pade? não, paga ai, eu vou botar as mandioca, eu vou tirar as mandioca pade, vou tirar as mandioca pade, pade passa ai que pade, passa ai que aqui é foda, vou tirar a mandioca pade? bom até ai meu pai, deixa eu arraivei, não se eu não ver eu não farei aqui os penzinhos aqui, eu potei as segunda feira, deixa eu ver o tanto de raiz, eu fiz lá dos Estados Unidos estados Unidos pade, então la tá bom hein pade, eles comiam que pade? Já começou, ó Mãe, o pai, o seu tamanho já, o pai Ó Ó Ó Aqui é com a mão, o pai Com a mão, o pai Ô, pézinho abençoado, por Deus Quebou o pé, o pai Quebou o pé, mas tem jeito de pegar as mandioca Quer ajuda, o pai? Não Ó, o pai Ó, o pai Quebou 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 o pai Tem raiz, compadre, ó Tem raiz, compadre Tem raiz, compadre Ó, o pai Tô aqui de raiz, compadre Pra mim, o pai Tu tá bem É, pra você levar, ó Quebou o pai Quebou, compadre, ó Tá vendo? Aham, compadre Agora aqui eu faço assim, ó Tira as pedras aqui Agora aqui, ó plantar de novo, plantar de novo, plantar de novo, plantar de novo, plantar de novo. Mas tem que plantar segunda fela não, pai? Hã? Plantar segunda fela, né? É, eu vou plantar agora pra ver se sai, se sai, se sai alguma coisa, pra ver se é conversa deles lá, né? Ai meu pai. Plantar hoje, já é quarta? Já é quarta. Vou plantar aqui pra ver se sai alguma coisa, né pai? É, pai. Deixa isso aí. Oi, pai. Aqui ó. Então, o senhor leva, viu? Eu comei aí, pai. O senhor leva, hã? Vai se bombar ali, não. É. Vai lá, pai. Deus te abençoe. Você vai me ajudar a fazer a casa que dia, pai? Ô, meu pai. O Deus só quiser, pai. Vai lá que eu não tiver aqui, pai. Se eu não venho só que dia? Dia de sábado. Dia de sábado, pai. Dia de sábado. No fim de semana, no fim de semana, não é, pai? Não, pai. Então, o senhor vem, segunda-feira. Segunda-feira na alta. Na segunda-feira que vem agora. Então tá. O senhor vem? Eu venho, pai. Tá bom. Tá certo aí? Tá certo. O senhor vem me ajudar. As mãos aqui também é caras, viu? O senhor já me ajuda na casa aí. Falei, pai. Deu passar aí? Eu vou fazer a casa aqui, pai, não? Eu vou fazer a casa livre. Pra aculado do outro lado que eu tenho ali. É, rapaz, eu vou lá. Olha, pai. Deus te abençoe. Fica com Deus, viu? Falei, pai. Vai com Deus e Jesus Cristo te acompanha, viu? Vai com Deus, pai. Falei. Aí. Essa bota é, pai. Deve pra mim, pai. Me encerra pro senhor, pai. Hã? Deve essa bota aí pra mim, pai. A maioria que o pai tá pedindo até a bota, eu tô rodando pro senhor. O senhor tá pedindo rodar pro senhor. Segura aqui, pai. Vai, caiu aqui, pai. É, pai. Segura aqui, pai. que eu leva a bota também, vai, valeu, 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 valeu,